Olá pessoal, são três horas, na hora de a gente começar o nosso webinar, meu nome é Paulo Mato, eu sou o CEO da Winter Software, uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar sobre dois aspectos que afetam profundamente o nosso dia a dia como empresários em geral, como profissionais, tanto da área do TI como em qualquer outro segmento da indústria. Nós vamos falar de segurança, de produtividade por diversos aspectos e aproveitaremos a oportunidade para conversar um pouco sobre algumas ferramentas que podem nos ajudar na gerência do dia a dia desses produtos da gente. Segurança de informações. Em inglês nós temos duas palavras. Safety, segurança física, e o Secure, segurança de informações e de dados. Essa é a área que a gente vai conversar hoje, o Secure. O Secure custa muito dinheiro para as empresas e para a sociedade geral. Segundo um estudo feito pela MACFIM, que é uma das maiores empresas de segurança do mundo, e pelo CSIS, que é o Center of Statistics and International Studies, o custo é de cerca de 300 bilhões de dólares a 1 bilhão de dólares por ano. A razão dessa variação tão significativa é que muitas empresas não publicam seus problemas de segurança, por diversas razões. e outras empresas nem sabem que estão tendo problemas de segurança. Daí o estudo mostrar um espectro bastante grande dos limites de 300 bilhões a 1 bilhão por ano. Condutividade. Hoje nós vamos focar bastante na estação de trabalho. A estação de trabalho é cara, é usada de maneira individual para a maioria dos segmentos de indústria. Nessa estação você tem hardware, você tem software, você tem internet, você tem energia, ela consome, você tem mesa, tem cadeira, espaço e outros. A estação, em geral, está conectada ao mundo, através do PC ou através do smartphone pessoal do seu usuário. O fato de estar ligada ao mundo facilita bastante a dispersão. E dispersão é sinônimo de não produtividade. Alguns vetores de extensão. O celular, o smartphone, e-mail, Skype, Google, Wikipedia, Facebook e as outras redes sociais. Além disso, atualmente nós temos a cultura de estar conectado. O que significa uma perturbação contínua que afeta profundamente a produtividade. A dispersão é um fator muito importante. Uma palavra que está muito em moda atualmente, que é o presenteísmo. Que, sobre muitos aspectos, é um problema de doença. Mas, a dispersão também é uma das causas do presenteísmo. O que significa, apresenta física e ausência mental. Segundo, um estudo liberado por uma empresa australiana, Nesse conjunto de desafios que nós enfrentamos no dia a dia, as horas produtivas ficam inferiores a 60% do tempo que a pessoa está em sua estação de trabalho, em sua empresa. Vamos conversar agora sobre um produto de um modelo israelense, chamado Tanum. Tanum é polvo em hebraico. E esse produto ataca tanto o problema da produtividade, sobre diversos aspectos, como o problema de segurança. Produtividade e segurança são desafios da gerência no mundo conectado que vivemos hoje. Como é que esse produto funciona? Esse produto coleta todas as transações das estações de trabalho. Tem um agente que é colocado na estação de trabalho, não perturba a rede, não perturba a estação de trabalho. E ele coleta todas as transações internas e externas que aconteceram na estação de trabalho. Ele também captura todas as informações de um IO que esteja ligado à estação de trabalho através de um terminal USB. Segundo passo, ele compacta, encripta e envia essas informações para o servidor central. Esse servidor central, através de diversos tipos de business intelligence, emite relatórios gerenciais de acordo com as necessidades da empresa. Esse sistema, em alguns clientes hoje, está emitindo cerca de 300 relatórios, 300 diferentes relatórios, cobrindo várias necessidades. Na área de segurança, ele detecta o software pirata e alerta. Ele detecta a presença de vírus e alerta. Aprende sobre a máquina, sobre o comportamento do usuário e alerta mudança de comportamento. Detecta o que foi copiado para pendrives e outros dispositivos. Controle as operações da estação, tanto online como offline. O agente está na sua máquina e ele está capturando as transações. Se você trabalha no notebook, no momento que se desliga da rede da sua empresa, ele continua capturando as informações, capturando as transações que você faz nessa máquina. E quando você volta para a empresa e pluga a máquina na rede, ele faz o upload dos dados que estão armazenados. Ele controla também o computador. Então, se uma impressora está em um departamento X, que deveria ser usado por um usuário, e se esse usuário, por alguma razão, manda que a impressão vá para um outro departamento, ele alerta e isso não foi uma operação cotidiana. E tem outras funções que ele corre na área de segurança. A produtividade também vai para o hardware e para o software. Nessa produtividade de hardware e software, ele indica o uso de vários elementos da estação de trabalho, como CPU, memória, disco e outros, versus a capacidade que essa máquina tem. Ele detecta desperdícios e gargal. Desperdícios ele detecta quando uma máquina tem uma certa capacidade de memória ou uma capacidade de disco e o uso está muito abaixo dessa capacidade. O que significa na prática é que a empresa está gastando mais do que é necessário para aquela função. E, na recíproca, ele também observa quando a capacidade da máquina está sendo usada no seu limite. O que causa produtividade e lentidão no trabalho que está sendo feito. Ele analisa o uso dos IOs que estejam ligados através do USB. Também detectando desperdícios e gargal. Um exemplo que a gente pode dar é que você tem uma impressora que tem uma capacidade X por dia e, no fim do dia, ela está usando 10% dessa capacidade. O que significa que uma outra impressora da empresa pode ser desligada e o serviço que essa impressora está fazendo pode ser orientada para essa que está com pouco uso. Ele também tem uma funcionalidade que, para a gente, aqui no Brasil, vai ser muito importante nos próximos dois, três anos. O custo de energia está disparando. Ele analisa se uma máquina está sem transação por algum tempo, de acordo com uma regra qualquer estabelecida pela gerência. Ele pode desligar a máquina, que é conhecida como Green IT. Indica como está sendo usado todos os softwares instalados na máquina. Detetando também desperdícios e gargalos. Ou seja, se você compra um software para toda a empresa e só 30%, 40% da empresa está usando esse software, você está jogando dinheiro fora. E, em compensação, se você tem uma capacidade qualquer instalada que está sendo muito usada, você pode estar criando um gargalo de produtividade. Outro aspecto de produtividade é a produtividade das pessoas. Ele analisa a atividade na estação. Por exemplo, o tempo que a máquina foi ligada, sem atividade internacional, externa ou interna. O tempo de acesso às redes sociais, e-mail, YouTube, YouTube, Google ou outros. O uso fora do padrão normal da citação, que é aprendido no decorrer do tempo. Elemente relatórios de uso e relatórios de histórico. Alguns clientes que têm esse produto instalado hoje, eles, antes de demitir uma pessoa, analisam com certa oportunidade como é que a pessoa estava trabalhando. Bem, todos esses dados da área do pessoal permitem ações gerenciais de alerta e ações gerenciárias que podem vir a ser comitivas. Essa coleta de informações cria um banco de dados que pode facilitar a defesa em ações trabalhistas. Permite análise de atividades versus objetivos alcançados. Pode complementar um sistema de avaliação e recompensa. Pode montar um programa de gamificação e reforço do comportamento correto. Com isso, aumentar a motivação. De novo, nós temos relatórios de uso e histórico. Vamos ver agora um outro aspecto de produtividade mais focado para profissionais de TI. Os profissionais de TI têm todos os desafios que já citamos. E, além disso, tem o famoso dobro, que existe praticamente desde a nascimento da indústria de TI e deverá ficar conosco ainda durante muito tempo. Os poucos são inerentes ao ser humano. Custa muito para as empresas e para a sociedade. Um estudo recentemente publicado pela Universidade de Cambridge mostra que cerca de 312 bilhões de dólares é gasto por ano para detectar e consertar os dois. Além disso, os programadores usam 50% do seu tempo útil no assunto. Além dos bugs, um outro elemento de produtividade para profissionais de TI é o famoso controle do repositório. Os dois. Quanto mais tarde, ele é encontrado no ciclo de desenvolvimento de um software que está aí retratado no quadro, que vai desde as especificações até o campo, até a manutenção do campo. Esse é o ciclo chamado Software System Development Lifecycle SDLC. Os bugs detetados no início são bem baratos. Os bugs detetados quando o produto já está no campo são bem caros. Essa curva do lado mostra mais ou menos como corre o aumento do custo de uma maneira exponencial. Existem algumas discussões se essa curva exponencial é na razão 1 para 10, 1 para 50 ou 1 para 100, dependendo de onde ocorre o problema. Na mesma maneira que quando nós começamos com produtividade em geral, segurança, falamos de um produto, aqui nós também estamos falando de um outro produto, que é o PodWeb. O PodWeb produz uma ferramenta 100% web, desenvolvida pelo PodWeb e que a Unica Software representa o Brasil e Portugal. O PodWeb tem cinco grandes elementos. Um wiki colaborativo que facilita a escrita das especificações e a participação dos desenvolvedores em criticar e melhorar a documentação. Depois disso, ele tem um módulo de gerenciamento de projetos, tem um módulo de acompanhamento dos bugs e tem um outro que ajuda o planejamento. É um módulo que aprende sobre o comportamento da equipe e ajuda a calcular as datas que são previstas para o lançamento de um software. Quando o produto vai para o campo, chegando no último ciclo, ele permite e tem também um módulo que permite que e-mails sejam enviados através dele e de alguma maneira chegue a quem fez o desenvolvimento ou é responsável pela manutenção daquele módulo específico onde pode ter acontecido um problema no campo. Bem, o uso desse produto é muito simples e ele é grátis por 30 vezes. Em sumário, o PodBug permite antecipar a descoberta dos bugs e dessa maneira resolver os problemas onde o custo é menor. Ele tem mecanismo para minimizar, controlar e resolver os bugs. Ele acompanha os bugs desde o seu nascedor e até o fechamento dele pela pessoa que abriu o caso. Ele reduz o custo, ele reduz o custo criado por bugs e com isto ele aumenta o seu lucro e a satisfação do cliente. Ainda evoluindo no conceito de produtividade, nós temos agora mais especificamente profissionais de TI que estão envolvidos em desenvolvimento de games. A Olympia Software também é uma desenvolvedora de games. Procurando melhorar a sua produtividade, nós desenvolvemos o bug report. Essa ferramenta integra o CloudBug e entrega o Unity que é muito popular no desenvolvimento de games. É um engine que é muito usado na indústria. Ele captura os bugs durante os testes e captura os bugs na vida do game. Então, se acontece um problema no game, quando ele já está sendo usado, o bug report é capaz de capturar esse problema e integrar ele com as ferramentas do CloudBug. Aí tem dois links aqui e aqui. Se vocês quiserem o download, vocês podem aprender mais sobre o produto. A apresentação tem vários links até agora e ainda terá outros mais para frente. E todos eles poderão ter acesso no momento em que essa apresentação for baixada. Voltando agora aos profissionais de TI, nos afastamos dos bugs e temos o outro componente, que é o componente dos repositórios. Alguém que já se descreveu o código de outra pessoa e perdeu as alterações, não sabe quais, quem e quando foram efetuadas alterações no programa. Tem dificuldade em recuperar o código de uma versão anterior? Tem problemas em manter variação do sistema no tempo? Se você teve um sim em qualquer uma dessas perguntas, você necessita urgentemente de um sistema de controle de diversão. Existe uma metodologia de controle de diversão centralizado, que é uma metodologia inicial usada durante muitos anos, onde um único repositório, várias portas de trabalho, se comunicam apenas através do repositório central. Mais recentemente, tem um outro sistema chamado DDTS, que é o controle de diversão distribuído. distribui o sistema desse controle de diversão que está escrito, que está escrito aí embaixo, onde cada configurador possui um repositório próprio, acoplado e uma maior de trabalho, a comunicação da empresa é contínua e é feita através de comix e atletas. Vocês podem aprender mais sobre o controle de diversão distribuído nesses dois links indicados aqui nos slides. Existem duas ferramentas bastante conhecidas para o sistema de diversão distribuído. Um é o mercúrio, que é mais fácil de aprender, o histórico é limitado. Estimado a alternativa de interface gráfica e a extensibilidade através de inscritos do página. Tem excelente performance no links e no macro. Essas duas ferramentas são gratuitas no software. Nesse link aqui, você pode aprender mais detalhes do mercúrio. E aqui você pode saber mais sobre os dois pontos mercúrios com o GIT. O GIT tem uma curva de aprendizado lenta, mais flexível. Ele consolida com muitos grupos e topos mais coerentes. E ele, originalmente, foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do Linux. Ele tem uma maior comunidade de usuários desenvolvedores. Por isso, ele facilita a solução de suas dúvidas em redes sociais. Nós sugerimos que, se você nunca usou o DDCS, que vocês comecem pelo mercúrio. É mais simples de aprender e resolve muito bem esse problema. O problema é que, quando você está trabalhando no DDCS, no produtório, vem a pergunta como é que eu posso manter isso de uma maneira segura, protegida, disponível, online. Então, são problemas que existem, tanto no mercúrio como no DDCS. Nós também representamos uma ferramenta chamada TIR, que também foi desenvolvida pela TORPATE. E essa ferramenta hospeda e mantém as retorções, tanto no mercúrio como no DDCS. O DDCS é muito simples. Ela tem controle de acesso ao grupo, ela tem integração com o CloudBank, e ela suporta tanto os repositórios Mercúrio como no DDCS de maneira simultânea. Então, se você tem na equipe grupos que trabalham mais com Mercúrio, grupos que estão mais orientados com o DDCS, o Kilo é capaz de administrar o repositório das duas ferramentas. E é a única empresa, é o único produto do mercado que tem essa possibilidade. O que eu também incluo é um sistema completo de governo vivo, que permite a visão fácil, modificações feitas pelo time, técnico, com o mercado dele com o Google, e ainda que esteja no período de envolvimento. De novo, nos links aqui indicados, você pode aprender mais sobre o que eu ia experimentar no seu dia a dia de desenvolvimento. Bem, até agora nós cobrimos a produtividade, segurança, produtividade muito de respeito ao hardware, ao software, às pessoas, ao pessoal profissional do TI, profissional de Google & Games, com uma cobertura relativamente ampla. Antes de encerrar, eu queria falar ainda um pouco mais sobre tarefas. Toda produtividade, ela nasce quando uma tarefa é executada da melhor maneira possível. O primeiro grande problema de realizar uma tarefa de maneira produtiva é o comportamento. A gerência de tarefas de forma prioritária, organizada, é um quadro fundamental para eficácia e a produtividade. um consultor muito famoso, chamado Peter Drucker, e ele dizia que você deve iniciar o seu dia analisando as tarefas e dividi-las em três prioridades. Um, dois, três. Você deve trabalhar na um, você deve trabalhar na dois, e provavelmente você nunca vai trabalhar mais três, na prioridade três, porque é uma coisa que vai se resolver sem a necessidade da sua contribuição. É mais ou menos unânime de que o foco durante um período, uma hora, 40 minutos, a região desse tempo, tá, é mandatório para que a tarefa seja efetuada de maneira produtiva. Uma pequena interrupção após esse tempo é recomendada. Todos os itens que a gente discutiu até agora, nós falamos um pouco de uma ferramenta. Nós usamos aí uma ferramenta chamada Trello, que ajuda a organizar tarefas. Também é um software free, 100% online, que você pode experimentar, usar, tá, e certamente vai usar, vai te ajudar na gerência das tarefas do dia a dia, tá. É nosso sistemático baseado em cartões, cartões podem ser classificados para escrita, lista, de acordo com as tarefas dentro da equipe. Os cartões permitem que as tarefas sejam compartilhadas. Os cartões permitem o acompanhamento da evolução das tarefas. Um checklist de dados de entrega, e aí tem link para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse produto. Bem, no primeiro link aí, você pode aprender um pouco mais sobre o link dos seus produtos. Qualquer contato, qualquer necessidade de alguma informação, qualquer link que não abra, por acaso, qualquer dúvida sobre a apresentação ou sobre os produtos da empresa, podem estar em contato comigo, por exemplo, em que já está, tá. E, se tiver alguma pergunta, vamos responder agora. Como até agora nós não tivemos nenhuma pergunta, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.